Música Ae, nem querendo pagar de tempo que isso daí não é nada Todo mundo sabe como funciona a rima improvisada A atitude na essência, responsabilidade não é cuidar diante de experiências Cê tem bastante, cê manda bem pra caralho Só que dependente hoje pra você vai dar trabalho Porque não adianta cê engana Cê pensa que rima boa, depois consequência é mulher e fama Mano, tem muita coisa aí envolvida atrás É coisa que você não sabe de verdade Antes mesmo das suas frases eficaz Tem que voltar atrás e relembrar da sua comunidade Por isso que eu te falo na pegada assim que vem Quem sabe pra onde vai, não esquece de onde vem Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ae, demorou Refel, ae Só uma fita sem demência Cê quer falar disso e também de experiência Tô um ano no bagulho, é isso aí Ano passado seletiva, e lá eu não te vi Só esse bagulho, tá legal E um ano de rima já cheguei mais perto do nacional Mas não tem problema, esse ano é sem caô E eu vou te espancar e o Leozinho espancou Rimou pra comunidade, você é tutti frutti Só rimou pra comunidade na época do Orkut Ae, cê não entendeu essa? Cê maldade Refel, agora cê não rima beça Mas eu comecei novo pra fazer minha história E eu vou aproveitar muito mais minha trajetória Ae família, terceiro round Leozinho começa E eu quero ver, quero ver Ae família, vem geral, geral Não quero saber quem começou antes Quero saber de hoje, irmão Cê que citou passado e não fez na função E eu não reclamei que eu ganho roubado Não tira a palavra da minha boca, ô seu retardado Não é retardado, você não é freestyleiro Você não aguenta perder e tá reclamando de batalha o mês inteiro Parceiro, cê tá ligado nesse talento Magulha agora, não fala depois, se vive o momento Fico até feliz quando eu perco o que é aprendizado Fico feliz com o presente, futuro e o passado Sem maldade é sem tropeço, porque a derrota ajuda no presente Com ela eu me fortaleço É muita frase filosófica não é realista Cê fica feliz por apanhar, você é sado masoquista Ou vacilou Na moral questão, que eu saiba sua vitória nunca vai ser sua inspiração Não, você não entendeu porque você não fez bonito Amanhã eu apanho um pouco, depois eu bato o triplo Essa é a vida, mas não ganha Porque ontem se apanha e hoje você bate Ah mano, na moral cê não é capaz Aquele mesmo assunto de dar um passo pra frente e depois cê dá três pra trás Parceiro, na moral estraga Você tá perto do nacional porque as contas da sua casa você não paga Aê, eu não pago as minhas contas Sem maldade agora cê nem tem da ideia tonta E essa aqui é a minha timing Três, três, passo pra trás Impulso pra punchline Três, três, passo pra trás Te falo agora meu aliado Eu fico aqui, sou eficaz Não preciso de impulso que eu sou primitivo Te bato parado Me bate parado Enquanto eu tava na rua em casa cê tava sentado E ainda quer falar de experiência chegado Ah, vai se fuder, nem vou falar de aprendizado Eu tava em casa coçando, vai se fuder sem medo Chegava em casa meia noite, ainda por cima acordava cedo Vai se fuder, cê tá moscando Tudo seu papai te paga, acorda meio dia e fica coçando Aí o familiar, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Nelson Barulho pras rimas do Refel Refel 2x1, Refel próxima fase Primeiro finalista Refel primeiro finalista da noite Impulso nessa batalha família Que foi pesada pra caralho Barulho pra quem gostou das rimas do